Bom, e agora que apanhámos este bichinho, vamos-nos à vida! Olá pessoal, então bem-vindos a mais um vídeo de pesca, estou a pescar em mar, tudo o que eu vou fazer hoje é, eu pensei que ia estar um mar mesmo muito calmo e então não trouxe-me uma cana para pesca mais pesada, o guru dava um e com tendência a descer, então eu acreditei, não é? Bem, o indo-guru não vale nada! Então o que é que eu estou a fazer? Bom, estou a pescar com os novos 100 GB, já estava as guias, vão sair em setembro para as lojas, este é de 10 gramas, é praticamente o máximo que eu estou a conseguir em esta caminha de LRF e vou ainda a pescar com a Sandil, bem, a Sandil não dispensam apresentações, mas para o caso de vocês estiverem desatentos, são estas, as minhas Sandil. É uma amostra que eu adoram, na cor verde, na cor branca também, mas não nestas condições de água, está totalmente transparente e vamos ver se conseguimos enganar os peixes, também está muito frio esta semana, mas choveu a semana inteira, em contrastar com a semana passada que para mim estaldou nas pernas que vocês não imaginam! Bom, vamos lá! Bom, vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. 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 Acho que é um pinto. Tchau. 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 Vamos sair daqui, estou muito perto das rochas. Tchau. 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 Está mesmo complicado, o Induburu não acerta uma, é impressionante! Está concorrido hoje, vou pegar a Camarena, o cable board... Eita, mais um! O que é isto? Porco, que bonito! Mas é para aí! O que é isto? O que é isto? O que é isto? Acá está ele! Tinha acabado de ligar a Câmara, ia a esticar o fio e... Ah, este pequenote resolveu aparecer! Ah, foi mesmo na altura certa, não? Agora... Mais um! Dois cavalitos, um pílico, um pílico, um a dez! Quatro peixinhos, nada mal! Dois, ok! Deve estar ali perto daquela ilha! Onde é aquele maluco ali? Se isto está mal para mim, virá para eu! E acho que é o que está sempre lento! Eu não sei se vocês conseguem ver ali... Aquela zona mais branca! Tenho quase uma certeza que aquilo são pedras que levantam do fundo! Até porque as ondas estão ali a bater! E então é uma boa zona de ataque! Para os peixes! Vamos ver se é verdade! Já está! Mais um pinto! Mas um pinto! Vamos ver se é um pinto! Vamos ver se é um pinto! Este é mais pequenine! Mas este é muito pequenince! E mesmo, ela é uma... Esporche, não é? Água, mais um. Está-se a compor a coisa, isto começou um bocado mal, mas agora está-se a compor. Bem, a minha pesca está com conta, olhe-me bem, estou todo escamado, bem feita, que é para não usar protetor, da próxima vez uso. De qualquer vez maneiras, tirei 5 peixes, salvo erro, como vêem está muito vento, estão muitas ondas e eu voo mas é caminho de casa que isto não tem condições para estar aqui. Espero que tenham gostado do vídeo, se gostarem deem like, subscrevam e até o próximo.